Meu nome é Danilo Padilha, esse é mais um vídeo do Abgoat, onde a gente tem que ir usando o usuário Tom, explorar e ver o profile de algum dos usuários que a gente não tem permissão né, então vamos acessar o usuário Tom aqui, com a senha Tom, beleza, e agora pra tentar fazer o acesso a outros usuários, a gente tem que saber qual é que é o id dele lá né, pra isso a gente tá olhando o código da página e aqui estão os dados dos usuários que a gente tem cadastrados lá né, com a sua função do lado, digamos assim, então vamos pegar a função do administrador aqui do Neval, que seria o 112, então o que a gente vai fazer, na hora de visualizar o profile, a gente vai usar o TupperDate pra interceptar a requisição, e em vez de deixar o usuário IT do Tom, vamos botar ali o do Neville, e foi concluído com sucesso, como a gente pode ver aqui tá todos os dados do Neville.